5 cremes da Scala aqui, você encontra na Lojas Rede. Amido de milho, seu amigo para todos os dias. Ultrarreparador, ele ajuda a fortalecer e dar brilho aos fios. Também pode ser usado como pré-shampoo. Mais cachos, ideal para cacheadas, crespas ou em transição que buscam um creme poderoso. Ele hidrata, desembaraça, dá brilho e força aos fios. Botão do amor, ideal para você que busca um aliado para combater os danos nos cabelos. Possui 18 elementos poderosos, que ajudam a revitalizar e devolver o brilho aos fios. Mais lisos, sabe aquele creme de tratamento que você vai usar em todas as lavadas? É esse. Ele possui ativos que dão aquele famoso efeito desmaiado. Fios soltos, lisos e sem frizz. Babosa, sabe aquele produto que você vai querer usar? Mesmo se seu cabelo estiver maravilhoso? É esse, com manteiga de karité e dipantenol. Um trio perfeito para deixar seus cachos ultra hidratados. Esse ano será makingos melhores. Mas isso para universalidades. Ou mas talvez você vai usar esse trânsito de ouro a gente qualifica?